Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao Matemática Pra Passar. Aqui é onde o trauma fica pra trás, a matemática é sua aliada e a aprovação do Enem. Substitui o medo de não passar. Eu sou o Renato. Vamos fazer agora a questão 155 da prova amarela do Enem 2020 regular. Bora lá? Ó, sempre que for começar a resolver uma questão, você deve usar o método 250. Mas Renato, eu não sei o que é o método 250. É a primeira técnica que nós ensinamos no Método MPP, onde você aprende a interpretar. E por que 50? Método dos 50? Se você aprende a interpretar, você já sabe o que a questão tá pedindo e qual assunto você cobrado. Assim, você já tem 50% no mínimo. Então vem comigo, ó. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, é uma pesquisa feita anualmente pelo IBGE, exceto nos anos em que é acesso. Em um ano, foram entrevistados 363 mil jovens. Vou sublinhar, opa, calma aí, sublinhei demais. Vou sublinhar, 363 mil jovens. Sublinhei. Para fazer um levantamento sobre suas atividades proporcionais ou acadêmicas. Os resultados das pesquisas estão indicados no gráfico. Tá ali, tudo em porcentagem. De acordo com as informações dadas, o número de jovens entrevistados que trabalha é... Que era a galera que trabalha. Galera que trabalha, ó, somente estuda, tá fora. Trabalha e estuda, tá dentro. Somente trabalha, tá dentro. Não trabalha e nem estuda, tá fora. Então, ele quer a galera que trabalha. Ou seja, eu tenho que somar esses percentuais aqui. A galera que trabalha vai ser 13,6 mais 45,2, que dá 58,8%. Então, a galera que trabalha é 58,8%. Mas é 58,8% de quem? 58,8% de 363 mil. Ai, meu Deus. Como é que eu vou fazer? Galera, família. Aqui não tem que adquirir corococó. Como é que a gente faz pra achar porcentagem? Caso geral, multiplica e volta duas casas. Você vai multiplicar o 58,8% por 363 mil. Perdão, por 363 mil. No final, vai voltar duas casas. Como assim, ó? Um número depois da vírgula, esse zero come. Aí vai ficar como uma brincadeira. Vai ficar 15,88 vezes 363,1,2. Aí é fazer essa conta. Como é que tu faz essa conta? Tu faz 5,88 vezes 363. Isso daí dá 213,444,2. Daí já dá até pra marcar. Mas, multipliquei. Tenho que voltar o quê? Duas casas, ó. Uma, duas. Quanto é que dá isso daí? 213,4. Aqui eu esqueci de um zero. De um, quatro, né? Dá 213,444. De dois zeros. Aí tu volta duas casas. Quanto é que dá isso daí? 213,444. Essa é a resposta. Qual o gabarito? Letra C. Marco o V da vitória. Questão direta é só não errar a conta. A questão de fazer continha. Pegou do grave, fazer continha, porcentagem. Cara, todo ano cai isso no Enem. Tu não pode errar se tu quer passar. Tamo junto? Então, ó. Se você é aluno do curso, continua aí com a resolução das questões. Se você tá no YouTube, cara, vem com a gente pro Grupo do 5% pra ter o nosso suporte. E, ó. Sentiu dificuldade em porcentagem? Você é aluninho do curso, do Grupo do 5%, vai lá na aula de porcentagem, tem tudo isso. Tamo junto. Pra cima deles. Coloca aqui no YouTube. Como eu te ajudei com essa questão, eu vou ficar amarradão de saber. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.